Ah, gente, por aproximadamente uns dois minutinhos, tá? Mexendo sempre, porque senão vai subindo e pode derramar. Eu já derramei duas vezes, né? Então agora eu vou desligar o fogo. Olha isso. Que delícia, né? Que tá... Nossa! Gente, aí eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? O que foi, Juninho? O Juninho tava olhando... Eu pensei que tinha uma coisa aqui em cima. Ó, gente, vou ensinar um truque pra vocês. Como é que a gente faz pra dar uma resfriada nesse creme? Geralmente eu faço assim. Eu pego um pratinho de sobremesa, ponho dentro do congelador. Ó, deixa eu apoiar aqui. E ponho a panela dentro do congelador. Em cima do pratinho, tá? Prontinho. Por quê? Você vai entender. Pra agilizar o nosso processo. Porque a gente não pode colocar esse creme quente desse jeito aqui nas claras que a gente vai preparar. Ele tem que estar morno, mas não pode estar tão quente como acabou de ferver. Tá bom? Grande, eu mostro aqui que a gente já tem firme aqui, ó, e bem hidratada a gelatina vermelha sem sabor, que nós vamos levar agora por 45 segundos ao micro-ondas. Pronto. Que é pra amornar a água que a gente poder ter essa gelatina bem derretida. Enquanto isso, eu vou colocar as três gemas. Se a gema for pequena, se o ovo for pequeno, coloca quatro, tá, gente? E vou colocar junto com o rum, né? Pode ser rum ou conhac, você que escolhe. E nós vamos bater em neve. Acompanhe. Deixa bater até formar aquele ponto de desenho em torno da batedeira, tá? Isso aqui é da decoração, né? Misturando o chocolate com o... Separando tudo aqui por causa do Adriano. Vocês já sabem, né? Qual é o apelido do Adriano? Ó, você tá vendo aqui, ó? A Clara tá em neve. Vou botar aqui pra câmera do Adriano. Ela coloca uns desenhos assim, em torno do batedeira. Aí você põe o açúcar, as quatro colheres. E deixa bater, porque o que a gente quer é aquele ponto de suspiros, tá? Calminha. Ó, vai batendo. Quanto tempo tem que bater pra ficar no ponto certo? Três minutos. Enquanto isso, pra gente... Não ficar com essa barulheira da batedeira. Vou repetir pra você a receita. Tome nota. Tome nota. Gente, vou pegar aqui a gelatina. Porque já aqueceu o suficiente, ó. Pra dissolver bem a gelatina. E eu vou acrescentar essa gelatina aqui, ó. Nas claras, tá? Porque a batedeira vai batendo e vai esfriando essa gelatina. Já dando a gelatina um pouco de consistência e as claras um pouco de resistência, que é o que a gente precisa pra essa sobremesa. Desliga um pouco. Só pra fazer isso aqui, gente. Gente, que eu gosto de tirar essa parte que fica aqui na lateral mesmo da batedeira com a mão. Pronto. Pra deixar bater um pouquinho mais. Pra dar uma esfriada porque a gelatina saiu do micro-ondas quente, né? Daí a gente já pode tirar essa parte aqui. E pegar a panela que a gente colocou no congelador. Claro, dá pra gelar? Não. Então dá uma mexida aqui pra diminuir um pouquinho. Dessa temperatura interna, tá? Eu dou uma mexida ali. Hoje eu tô que tô com chocolate, né? Mexer ali, já quando eu olho, já joga em cima de mim o chocolate, gente. Que que é isso? Olha isso aqui. Desliga. A transformação acontece só no próximo bloco. Eu vou no intervalo comercial, porque quando eu voltar, vai ser a hora de transformar. Essas claras que estão merengadas aqui com essa gelatina vermelha, junto com aquele creme de brigadeiro gourmet que a gente fez. E mais, os cookies e chocolates que estão escondidos ali atrás por causa do Adriano, né? Gente, antes de ir pro intervalo comercial, eu quero que você assista junto comigo esse vídeo do Curiosidade Gastronômica de hoje. Está simplesmente incrível. Daí a gente volta pra finalizar a receita. Pode rodar. A gente volta. A gente volta. E aí O que é maciado? 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 É maciado? O que é maciado? O que é maciado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.